Jora goladinha Cortando tudo, o pezinho de flor Chora juriqui, chora azulão Tá chegando a hora de mudar de chão Aqui estavam já acostumados Voavam pra todo lado e já sabiam onde pousar A seca era matada no riacho A comida era na cerca perto do maracujão Canta curió, canta bem te vi Uma moda triste, antes de partir Tá, Deus, as folhas Vai pro outro lugar Faz a ribação Deixem de chorar Aqui estavam já acostumados Voavam pra todo lado e já sabiam onde pousar A seca era matada no riacho A comida era na cerca perto do maracujão Chora goladinha Chora beija-flor Estão cortando tudo, o pezinho de flor Chora bem te vi, chora azulão Tá chegando a hora de mudar de chão Aqui estavam já acostumados Faz a ribação Faz a ribação Faz a ribação Deixem de chorar Chora, chora goladinha Chora beija-flor Estão cortando tudo, o pezinho de flor Chora bem te vi, chora, chora de novo Chora beija-flor